Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Trago aqui pra vocês mais um tênis da Nike, dessa vez eu tô com ele, Nike Renew Retaliation 4. Se você já tá afim de comprar esse tênis, vou deixar o link com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Então não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Nesse vídeo eu vou dar todas as minhas impressões com esse tênis nas mãos, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E mostrando aqui pra vocês em detalhes, pessoal, olha só, o tênis Renew Retaliation 4 da Nike. Mostrando aqui o lado externo do tênis pra vocês, olha só, temos aqui o swoosh em azul. Essa entressola branca aqui com esse desenho. Esse arco aqui que eles colocaram em TPU, escrito Nike Renew, um black piano, olha só como fica bonito. Fica brilhoso, fica muito bonito aqui, ó, refletindo a luz. Olha só aqui, ó, nós temos uma costura no cabedal aqui que eles colocam de enfeite. Ficou muito legal, gostei. E olha aí só aqui pra vocês no detalhe, escrito dar.def.doe. Não sei o que isso significa, tá escrito aqui no tênis. Mostrando aqui agora, pessoal, pra vocês aqui o Renew Retaliation, na quarta versão, eles colocaram aqui essa cinta, ó. Tipo, uma espécie de cinta aqui que eles colocaram, escrito Nike, bem grande, olha só. Tem um velcro aqui, ó. Olha como é retirado esse velcro aqui. E olha só como é que é essa cinta que fica aqui, pessoal. Você vê que tem um velcro, ó. E aqui a gente tem o nome Nike escrito nela. A gente vê que esse material é bem sensível, então tomem cuidado. Porque é um material aqui meio siliconado e é bem fininho mesmo. Esse materialzinho aqui, ó. Então tomem cuidado na hora de manipular essa cintazinha aqui, ó. De você for retirar, pra você não estragar, não rasgar aqui esse material que é bem fininho, bem sensível. Olha aí como é que fica sem a cinta aqui no lado externo, ó. Você vê aqui esse velcro todo exposto. Então, pessoal, essa é a visão aqui da parte de cima do tênis. Tentar mostrar aqui pra vocês a parte de cima aqui sem a faixa. Olha só como é que ela é aqui. Um pouco mais feia, né. Você vê que esse tecido aqui é um tecido meio acinzentado. Não fica com a mesma cor do restante aqui do tecido do cabedal. Mostrar aqui pra vocês o cadarço. Olha só como é que é o cadarço. Um cadarço achatado. Um material que é bem resistente. Um cadarço que não é elástico. Mas aí a gente vê que é um cadarço muito bom. Que vai ter uma durabilidade muito boa. A gente vê aqui que o tamanho também parece ser um tamanho bom. Vou fazer o vídeo review desse tênis aqui. E dar todas as informações complementares. Mostrando aí as minhas impressões com esse tênis nos pés. Mostrando mais um pouquinho aqui a parte de cima pra vocês. Olha só como que é essa tirinha que eles colocaram aqui. Costuraram aqui uma tira de pano. Olha só. Com a logo da Nike. Essa logo diferenciada. O nome Nike aqui com esse escrito arredondado. Sushi lá dentro desse circulozinho. Achei muito legal. A gente vê aqui o restante da tira de pano. Servindo também como um passador aqui na língua. Uma língua aqui pessoal que é completamente solta nesse tênis. Ela não é costurada. Ela é totalmente aberta. A costura vai ficar só aqui mesmo. Na ponta da língua. Passador aqui com ilhóis e metal só aqui nesse. O restante eles colocaram um bordadinho azul. Ficou legal. Ficou com visual bom. Então são quatro passadores desenhados. E um passador aqui que não é desenhado. São cinco os passadores nesse tênis. E não tem nenhum passador extra. Respeito do cabedal desse tênis. Você vê que ele tem uma construção baixa. Ele é baixo aqui na altura. Então ele pode ficar apertado aqui. Para quem tem o pé e tudo. Por conta do cabedal não ser muito alto. A gente vê aqui esse tênis é bem acabado. Um tênis fabricado no Vietnam. Mostrando aí para vocês o lado interno do tênis. Ele vai ficar desse jeito. A gente não tem aqui o arcozinho que é colocado do outro lado. Do lado de lá tem uma costurinha que aqui não vai ter. Essa é a diferença aí pessoal. Do lado externo do tênis. Um tênis que eu achei que ficou muito bonito. Gostei dessa faixa aqui. Dessa cinta que eles colocaram aqui nesse tênis. Ficou legal. Tecido aqui do cabedal pessoal. Um tecido duplo. Mas a gente vê que esse tecido aqui ele é pouco respirável. Tênis para treino. Eles não colocam um tecido muito respirável. Uma malha que é um pouco áspera. E não é muito macia. A gente vê que esse acabamento aqui na região do antepé. Achei muito legal. Esse acabamento aqui. Essa proteção que eles colocam. Isso é muito importante. Que colocar essa sobreposição nessa região aqui do antepé. Falar aqui pessoal do contraforte. Tênis que é até bem climpado. A gente vê que a altura do cabedal aqui também nessa região é baixa. Tênis todo tem um perfil baixo. Quando se fala de cabedal. Então aqui te vê um tênis bem climpado. Olha aqui até onde vai a climpagem desse tênis aqui na região do contraforte. Tênis que tem uma resistência boa nessa região. Não vai ser uma resistência tão grande. Até porque eles não colocam nenhuma sobreposição aqui nessa região. Mostrando aqui pessoal a traseira do tênis. Você vê que esse puxador que eles colocaram. Disfarça um pouquinho a costura que é colocada aqui. Tecido do cabedal. A entressola. E um pouquinho aqui de borracha no seu lado. Você vê também aqui na traseira desse tênis. Falando aqui pessoal de colar. Olha só como é que é o colar desse tênis. Uma quantidade média de espuma que é colocada aqui no Retalation 4. Uma espuma que é mais ou menos macia. Não vai ser tão macia quanto deveria. Tecido um pouco áspero. Mostrando aí para vocês o que está escrito na palmilha. Sushi Comfort. E esse nomezinho aí. Footbed. Uma palmilha pessoal olha só que é parcialmente colada nesse tênis. Olha só a quantidade de espuma. Olha lá como é que é por dentro. Uma espuma que é macia. Te vê que a espuma dessa palmilha aqui vai fazer a diferença na hora da pisada. A pisada aqui vai ser macia por conta da palmilha. Uma palmilha bem macia. Gostei. Já fiz aqui no canal o tênis Mizuno Legend. Que tem uma palmilha macia também. No caso desse tênis da Nike aqui. O Retalation 4. A palmilha vai ser mais ou menos parecida. Gostei muito da palmilha desse tênis. Olha só como é que é colocada a língua desse tênis. Uma pequena quantidade de espuma. E essa espessura que você está vendo aí de língua. Falar aqui um pouquinho da entressola pessoal. Vou dar mais detalhes a respeito da entressola desse tênis. No vídeo review. Dar as minhas impressões com esse tênis nos pés. A gente vê aqui de primeira impressão. Que a entressola desse tênis aqui. É uma entressola rígida. Entende-se? Que você vê aqui já de cara. Tem pouquíssima quantidade de borracha no solado. Já já vou mostrar para vocês o solado. Mas aqui na região da entressola. Uma espuma bem rígida. Então se a pisada fosse depender apenas da espuma. Tênis teria uma pisada dura. Falar de flexibilidade pessoal. Olha só. Uma flexão que é até satisfatória. De média para dura ainda. Porque aqui a espuma da entressola é dura. Mas mostrando aqui o solado para vocês. Olha só. Um corte bem profundo. Que eles fizeram aqui nessa região do solado. Para dar um pouquinho de flexão aqui para esse tênis. A flexão poderia ser melhor. Virando o tênis aqui pessoal. É só para falar agora do solado. Já que eu mostrei um pouquinho do solado para vocês. E esse solado pessoal. É o mesmo solado do Renew Retaliation 3. A entressola também. É a mesma entressola do Retaliation 3. Que modifica de uma versão para outra. É o cabedal do tênis. O cabedal totalmente modificado. Mas a entressola aqui. E o solado. Serão os mesmos da terceira versão. Olha só. Gosto muito do desenho do solado desse tênis. Desenho muito legal. Parece um desenho de água. Que eles colocam nesse tênis. Mas a gente vê aqui pessoal. Que a espessura dessa borracha aqui não é tão grande. Eu gosto desse tênis por conta disso. É um tênis que vai ter aqui um perfil baixo. A altura do cabedal é baixa. E por conta dessa finura de borracha também. Que ajudam. O tênis vai ser um tênis de perfil baixo. Mostrando aí para vocês no detalhe. Escrito Nike. Just do it. E o sujo lá embaixo. Um desenho muito legal de solado. Eu gostei bastante aqui desse tênis. Tênis bem estilizado da Nike. Mostrando aqui pessoal. A biqueira do tênis aí. Sem nenhuma logo. Vamos falar aqui pessoal de preço. Eu paguei 380 reais aqui. No Renew Retaliation 4. A gente vê que é um tênis voltado para treinos. De academia. Foi para isso que esse tênis foi fabricado. Tá pessoal. Então a gente tem que entender um pouco aqui. Para que vai servir o tênis. Um tênis que tem aí. Uma quantidade de materiais que é considerável. A gente vê essa cinta que eles colocaram aqui. Você vê esse TPU. Todos os materiais foram colocados nesse tênis pessoal. Dá trabalho para fazer os materiais. Dá trabalho para colocar. Então tudo isso tem um custo. Tem um custo Brasil também. Vocês sabem muito bem. Do que eu estou falando. Então 380 eu vejo que em comparação com outros tênis. É um preço legal sim. Você está pagando aqui até 400 reais. Não é um preço muito alto para esse tênis. Porque é um tênis muito bonito. A gente vê que ele tem uma quantidade aí de detalhes que é grande. Então para mim o preço recomendado para esse tênis aqui pessoal. É de 300 a 400 reais. 300, 350, 400 reais. Para você estar dando aqui nesse tênis Renew Retaliation 4. E aí pessoal. O que acharam do vídeo? Refrisando aqui pessoal o convite para você clicar no link logo abaixo. Na descrição e nos comentários desse vídeo. Para estar comprando esse tênis com preço promocional pessoal. Então não perca a oportunidade. Você aí que já comprou, já tem, já está usando esse tênis. Deixe as suas impressões nos comentários. Bom pessoal. Eu vou indo nessa. Sem mais para hoje. Vou ficando por aqui. O vídeo já está acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu. E até mais. 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 E até mais.